Do Voltando Pra Casa. A história de hoje, nós vamos pra cidade de Teresina, lá no Piauí. Nós vamos ver a história do Antônio, que não encontrava os pais há 10 anos. Vamos ver como é que foi a história. Já estamos prontos pra mais uma surpresa do Voltando Pra Casa. E hoje, nós vamos conhecer a história do Antônio, que tá morrendo de saudade do pai e da mãe, que estão em Teresina, no Piauí. Vamos chegar na casa deles agora. Vamos lá. O Antônio! Opa! Você que é o Antônio? Oi! Opa! É você mesmo? Eu cheguei aqui. É o Antônio que escreveu pro Ratinho? Isso, foi eu mesmo. Ah, então eu tô falando que é a pessoa certa. Então, posso conhecer. Tem que bater um papo com você. Tem que saber essa história que você mandou pro Ratinho. Podemos conversar? Vamos entrar, então. Vamos lá, vamos conversar com o Antônio. Dá licença, dá licença. Bom, tá todo mundo reunido, então me apresenta a família aí. Vamos lá. Essa daqui é a Gabi, minha filha mais velha, é a Rafinha. Gabi, quantos anos tem a Gabi? Dez. Dez. Aí a Rafinha, quantos anos tem a Rafinha? Cinco. Cinco. E a esposa? Tatiane. Tatiane. Bom, eu quero saber da história que você enviou lá pro Ratinho. É uma história de saudade que você tem dos seus pais, é isso? Dos meus pais. Eu saí de lá já faz dez anos. E contato mesmo só pro telefone, né? A gente conversa, mas faz falta um abraço da mãe da gente. Antônio nasceu na capital do estado do Piauí, Teresina. Ele sempre ajudou a família. E com nove anos, ele ia com a mãe, a dona Raimunda, vender estrume que pegavam na beira do rio, perto de onde moravam, pra vender aos donos das casas que tinham jardim. Olha o que eu tenho hoje! A alegria da dona Raimunda era quando eles conseguiam fazer boas vendas e compravam macarrão instantâneo pra fazer pra toda a família. Aquela refeição simples era um verdadeiro banquete para o Antônio e os irmãos. Mesmo com uma vida muito difícil, nos fins de semana, Antônio frequentava a escola de circo, onde aprendeu tudo sobre a arte circense. Com 18 anos e uma boa experiência, Antônio saiu de casa pra se juntar ao circo do Beto Carreiro, junto com alguns amigos da escola de circo. Tchau, meu filho. Tchau, mãe. Você tem certeza? Eu prometo. São só seis meses e eu vou voltar. Na despedida, dona Raimunda se emocionou, mas Antônio explicou a ela que iria passar seis meses no circo. E lá foi o Antônio em busca do seu sonho. O Antônio trabalhou no circo do Beto Carreiro por seis anos, fazendo um pouco de tudo, uma época maravilhosa da sua vida. O circo passou por Itapetininga, no interior de São Paulo. Foi lá, num forró, que o Antônio conheceu a Tatiane. O Antônio ficou gamado nela de cara. Um dia, a moça foi ao circo pra ver o Antônio se apresentar e começaram a namorar. Logo depois, a Tatiane também começou a trabalhar no caixa do circo. O tempo passou. O casal teve uma menina, a Gabriele, e o Antônio trouxe a família para que a dona Raimunda conhecesse. A avó ficou toda derretida pela menina. É linda. Parabéns. Parabéns. Antônio queria vir com a família para viver em Itapetininga, no interior de São Paulo. Se despedir mais uma vez da dona Raimunda, foi uma dor enorme. Isso aconteceu há dez anos, e o Antônio não teve mais como voltar ao Piauí para rever a mãe. O Antônio sempre assistiu Voltando para Casa com a família. E numa noite, o Antônio pediu para a Tatiane escrever para o programa. A Tatiane pegou o celular e escreveu a história do marido para o gatinho. Mãe, eu estou com muita saudade da senhora. Se Deus quiser permitir, a gente pode... Posso dar a ver a senhora, o pai, os meus irmãos. Muita saudade da senhora, mas se Deus quiser dar certo, vai me ver a senhora. Não é fácil nem colocar para fora, né? Aquilo que você está sentindo, né? Difícil. Se você pudesse, saia correndo agora para ver sua mãe. É, agora, mas... Por isso que eu estou aqui, porque eu vou te levar agora para o Piauí. Vamos embora? Vamos arrumar a mala? Vocês ajudam, papai, a arrumar a mala? Então vai todo mundo ajudando a arrumar a mala. Vamos embora, vamos lá. A família toda ajudou o Antônio a arrumar as coisas para a viagem. Ele esperou por 10 anos, mas finalmente a oportunidade de visitar a família chegou. Na hora de ir embora, ele se despede dos filhos queridos. E da esposa Tatiana, companheira de todas as horas. Deixar a família é difícil, mas o Antônio só vai ficar uma semana visitando os pais em Teresina. E temos que correr para não perder o nosso voo. Vamos voar 2.080 quilômetros até chegar a Teresina, capital do Piauí. Mas a nossa surpresa vai ficar para o dia seguinte. Começamos o segundo dia da nossa aventura de maneira toda especial. O Antônio vai usar uma maquiagem de palhaço para fazer uma surpresa para a sua família. Olha, o Antônio estava com saudades das coisas do circo e ficou numa alegria só quando estava pronto. Tá aí o palhaço Pipoca, que vai ser a estrela da nossa surpresa. E quem vai ajudar o Antônio a realizar o seu sonho é a equipe dos alimentos AL. Todo brincalhão, lá vai o Antônio entrar na van, que vai levá-lo até a casa da família dele. E lá vamos nós levar o Antônio para matar 10 anos de saudade. Nosso destino é o bairro de Areias, uma localidade muito conhecida na capital piauiense. Muito bem, já estamos pertinho da casa da mãe do Antônio e vamos explicar como é que vai ser a surpresa, certo? Claro que o Antônio já tem muita experiência aí no ciclo do Beto Carreiro, sabe bem como fazer isso. Eu vou estar lá conversando com a sua mãe. E no meio da conversa você vai aparecer, nós estamos aqui, eu não sei se você consegue abrir, nós estamos aqui com um carro de som e ele vai chegar pelo meio da rua anunciando o circo, que o circo chegou ali no bairro, tá certo? E vamos tentar fazer a surpresa bem bonita para a sua mãe, tá bom? Então você fica por aqui, a gente dá o sinal e aí você aparece lá no meio da entrevista, tá bom? Segura as pontas aí que eu já volto, hein? Vamos lá, vamos embora. Antônia Raimunda! Oi, tá boa, tudo bem? Como é que vai a senhora? Tá boa? Deixa eu conversar com a senhora então, eu estou precisando de uma ajuda sua. Porque eu estou precisando de umas informações. Quem é que é o Antônio? É Antônio Marlon, não é? É Antônio Marlon. Quem é o Antônio Marlon? Antônio Marlon é meu filho. É seu filho. Ah, agora entendi, o Antônio Marlon é seu filho. E ele não mora aqui? Não, senhor, mora não. Onde é que ele mora? Ele mora em São Paulo, já vai fazer 11 anos. 11 anos? Vai fazer agora, eu juro. Vai fazer 11 anos então. Poxa, é bastante tempo, né? Tenho vontade de ver meu filho. Saí daqui ainda meio novo, já tem uns 34 anos por aí. Marlon, se tu estiver me vendo, meu filho, eu vou mandar um abraço muito grande do meu coração, que você mora aqui dentro do meu coração. Tenho muita vontade de ir lá, mas não posso ir, meu filho. Desculpa, sua mãe, eu preciso, antes de morrer, te ver. Em nome de Deus, um dia eu vou te ver. E eu vou te ver. Um abraço bem grande, que você mora dentro do meu coração. Todas minhas netinhas me adoram. Todas minhas netinhas. O circo chegou na cidade. Atenção, papai. Atenção, mamãe. De repente, lá vem pela rua o Antônio. Ou melhor, o palhaço Pipoca, anunciando o circo. A dona Raimunda nem imagina que ele é o seu filho. Vai ser uma surpresa daquelas. Ô, rapaz, ô. Vem aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem aqui um pouquinho. Vem aqui um pouquinho. Deixa aí, vem pra cá um pouquinho. Olha que coincidência, o seu filho trabalhou no circo. Trabalhou no Beto Carreiro. Olha só tudo, hein? Como é que é o seu nome? Como é que é o nome do palhaço? Palhaço Pipoca. Palhaço Pipoca, tá certo. Estamos chegando na cidade agora, papai. Deixa eu te apresentar a dona Raimunda aqui, ó. A dona Raimunda que mora aqui no bairro. Cumprimente. Que coisa, né? Olha só, a gente falando que... A gente falando, o seu filho... Meu filho trabalhou. O seu filho trabalhou no circo, no Beto Carreiro, muitos anos. Muitos anos. Adora o circo. Eu adoro o circo, mas nunca pude ver, meu filho. Nunca pude ver, né? Não. Então, vamos... Vamos fazer o seguinte? Já pega, acho que faz. Se fica aqui do ladinho do Pipoca, olha pra lá e fala assim, convida o seu filho e fala assim, meu filho, quando você vier aqui, eu quero que você me leve no circo. Peça pra ele pra te levar no circo. Pode pedir. Meu filho, quando você vem aqui em um circo, me leva a me ver o circo, coisa que você brincou muito e eu nunca vi, do meu coração. O que a senhora quer, né? Que o seu filho te leve no circo? A senhora quer que ele te leve mesmo? Quer? Então faz o seguinte, pergunta pra ele. Meu filho? Porque ele tá aqui. Meu filho! Meu filho! Meu filho, meu coração! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Muito obrigado, meu Deus! O pai do Antônio chegou logo em seguida. Agora sim, a alegria estava completa. Você gostou da surpresa? Gostei demais! Muito obrigado, moço! Muito obrigado, minha gente! Muito obrigado! E pra presentear a família do Antônio, está chegando a equipe do Armazém Paraíba com vários presentes. O Armazém Paraíba é uma das maiores lojas de departamento do Brasil e está presente em várias cidades do Norte e Nordeste. Lá você encontra um mix de produtos de alta qualidade em eletrodomésticos, eletroeletrônicos, tecnologia, móveis, confecções, calçados e muito mais. O Armazém Paraíba está completando 60 anos e, pra comemorar, deixou a casa dos pais do Antônio cheia de produtos. A família era só alegria com tantos presentes que receberam. Armazém Paraíba, 60 anos! Sucesso em qualquer lugar! A família do Antônio também vai receber as bicicletas Houston. São mais de 40 modelos para todas as idades e todos os estilos. Houston, eu vou de bike! E tem mais presentes chegando para a família do Antônio. Chegou em Teresina o Caminhão dos Alimentos Zaeli. A Zaeli está presenteando a família, trazendo para eles um ano de cestas com produtos Zaeli. Olha só quantos produtos a Zaeli trouxe para os pais do Antônio. A casa ficou lotada com os produtos Zaeli. Esse ano tem Copa do Mundo e você vai fazer a festa com a Zaeli. São mais de 400 produtos. E tem também Festa Junina, com a canjica Zaeli, pipoca, amendoim, bolo de fubá. Que delícia! Na Copa do Mundo e nas festas juninas, você já sabe. Pede Zaeli que é gol! O Antônio conseguiu realizar o sonho de matar 10 anos de saudade dos pais. E nós queremos realizar o seu sonho também. Envie a sua história para o ratinho. E até semana que vem, pessoal! Toda a história do nosso... Voltando para casa é uma história emocionante que todo mundo gosta. E dá uma audiência danada. Então quero mandar um abraço a todo mundo que manda cartas para esse programa.